Bibi! Alô! Alô, eu queria falar com o Ante Degamon. O Ante Degamon não está no momento. Gostaria de deixar um recado. Pai, traz absorvente pra mim! Eu também, eu quero de chocolate! O que aconteceu, cara? Nossa Senhora! O que aconteceu? Me mandaram... Acho que me ligaram errado, mas falaram assim pra mim. Pai! Eu não tenho fio, né? Falaram assim...